Não é cachaça, é só o roteiro desse vaso, mas que é um beijo. Eu, se calhar, não devia ser isto, mas é mesmo assim. O tempo vai passando, os anos vão passando. E em outubro de 76, há cerca de 20 anos, conhecemos todos aqui, esta turma, porque está, é, estamos todos na mesma turma, nos século anos de qualidade. E para vocês, meninas, e para vocês, meninos, aqui vai. Foi o que sou um cavaleiro, que mora no teu livro de aventurais. Podes-me chorar, no meu peito, as maus e as desventuras. Sempre que o vento derraia, minha chuva de maio, te morre, sempre que o teu marco, eu, se calhar, e a vida passa e não, te morrer. Porque sou um cavaleiro, que o teu velho, me inventou. Podes-me chorar, podes vir chorar, no meu peito, pois sabes, sempre eu, onde estou. e que a América, no meu peito, não é boa, que a América do, ou que o meu, ou que o meu, E te chamo os nomes na rua Porque só o que lhes chega a contar Mentiras que te fazem feliz E tu vivas com histórias de viajes Que eu nunca fiz Podes vir chorando no meu peito Longe de tudo que é marcar E eu vou estar sempre ao teu lado No meu cabalão De... E para... E eu vou estar sempre ao teu lado Aplausos Aplausos Aplausos